O time do 4 de julho, que já passava por uma crise interna, sofreu mais um golpe e desta vez não foi no campo. Dois dos seus jogadores, o treinador e um representante da comissão técnica, se envolveram em um grave acidente entre as cidades de Piripiri e Barras. O Pedra nós perdemos já para a estreia, não tem condição de jogar. O Pretinho estamos avaliando ele, era nosso ataque. Para quem está começando, na situação que nós estamos, 15 dias de trabalho, você praticamente perde dois atletas para a estreia. Não estamos começando bem, mas a gente vai trabalhar, vai lutar com outras forças e vamos atrás e buscar mais um atacante para estrear o domingo no lugar do Pedra, então procurar na base. O 4 de julho tem recebido alguns reforços, como é que vai ficar a situação desses reforços que estão chegando justamente para engrandecer o Maldito? Nosso time é porque começou muito atrás dos outros, a gente está trabalhando para não contratar muito avulso. Então, chegou uns atletas, chegou uns zagueiros, nós estamos precisando de um goleiro estar chegando e mais uns zagueiros. E agora nós temos que buscar um atacante, porque o Pedra se machucou, não tem condição de jogo domingo e estamos vendo se o Pretinho, pelo menos o Pretinho, está domingo. O Colorado estreia domingo em Barras contra o time da casa. O 4 de julho conta com o apoio da Prefeitura Municipal de Piripiri e tem como objetivo melhorar os resultados no campeonato de 2014. A Prefeitura começou bem, ajudou a gente, a gente tem que agradecer em nome do doutor Odival e pedir o apoio da torcida para vir no próximo jogo aqui em casa. Nós vamos estrear fora contra a Barra e quando o time jogar em casa na outra semana, a torcida vir e comparecer que a torcida é sempre o 12º jogador nosso aqui em Piripiri.